Lembra que eu te amei E você muito me amou Teu corpo eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou E não conquistou Por isso eu choro Lembra que eu te amei E você muito me amou Meu corpo eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro, choro Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por todos Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você